Estou muito cansado depois de um longo dia de trabalho Vou puxar um ronco Ei, mas que porra é essa? Quem pôs essa luz desse poste na cara do poderoso troll? Tirem já essa luz da cara do poderoso troll ou sentirão as consequências Ainda bem que perceberam o erro que estavam cometendo De novo Puta merda Acho que agora parou de vez Agora sim vou conseguir puxar um ronco Ah não Isso só pode ser brincadeira Tive uma ideia Quem quer burritos? Azulcilla, azulcilla Aí do seu lado tem um burrito delicioso sabor posta de luz Pode comer a vontade Azulcilla com fome Azulcilla quer burritos Isso sim vai funcionar Ufa Agora sim Agora que essa zila idiota deu um jeito nesse posta de luz idiota Eu finalmente vou conseguir dormir Não pode ser Outra vez Como isso é possível? Azulcilla Puta que pariu 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 Obrigado.